Escafandros Bem-vindos a mais um Chapéu do Prestes. No programa de hoje eu trouxe Escafandros da editora Ultimato do Bacon. Acabei acumulando vários escafandros aqui e aí eu vou falar todos num vídeo só. Começando com Cosmogomia do Wellington Serbeck não sei falar esse nome, S-R-B-E-K mas é um autor bastante conhecido como a Bia Donato. Aqui eles fazem uma adaptação da Cosmogonia da Teogonia que é justamente a origem do mundo segundo os gregos e é muito legal o S-R-B-E-K ele consegue fazer uma ele consegue resumir uma história em poucas páginas, mas uma história de origem enorme com vários personagens sem que fique atropelado e fazendo conexões as mitologias gregas elas são diversas eles tem várias histórias para a mesma lenda mas justamente a Teogonia a Teogonia que foi escrita no século entre o século 8 século 7 antes de Cristo pelo Exíldo ela tenta fazer essa amarração como se fosse uma única grande narrativa e aí o Wellington ele faz essa essa adaptação em quadrinhos e é muito legal ele consegue mesmo sendo altamente descritivo tempos vários tempos se interligando numa mesma numa mesma linha ele consegue ser interessante envolvente e a gente vai lendo rápido até chegar na última página desde a criação do caos até as primeiras a primeira aparição do Hércules ou Heracles nesse caso muito gostei bastante achei muito legal e a história os desenhos também da Pia Donato são bem legais depois a gente vai para Mosaico Mosaico já é uma ficção científica do Luiz Carlos Souza com Lucas Rebello mas eles pegam se inspiram na mitologia grega também com o Pólocos o Castor e o Pólocos no caso eles são dois irmãos aqui que são eles são soldados dentro dessa guerra num futuro muito distante usam esses mecas e aí eles têm uma discussão né os dois eles são irmãos o mais novo e o mais velho o mais velho ele tem alguma rusga com o mais novo a gente vai descobrir qual que é essa relação é uma mistura de Evangelion Evangelion com Círculo de Fogo e tem outras outras referências bem interessantes é uma eu acho que aqui ela ganha muito mais pela arte por causa dessa desse dinamismo existe uma velocidade existe uma uma grande batalha que está ocorrendo enquanto as o passado é revelado legal tem uma carga dramática interessante e funciona funciona muito bem em seguida vamos para Braço Longo do J. Groovy essa aqui também é uma aventura aqui a gente tem duas aventuras uma ficção científica e um terror que eu vou mostrar vou encerrar com ele e o esse Braço Longo se não me engano foi o último o último lançamento da Ultimato do Bacon né junho de 2024 ele tem uma outra ele é inspirado num sci-fi western fala sobre mandaloriano mas o que ele me lembra na verdade é a caracterização do Braço Longo me lembra o o Senhor das Estrelas lá do Guardiões da Galáxia ele chega num planeta distante é um ladrão e tenta roubar um é uma mistura bem o próprio Senhor das Estrelas é meio que Indiana Jones do espaço mas ele chega é uma mistura de Indiana Jones com Han Solo ele chega nesse planeta que é no é o fim do mundo do fim do mundo pra pegar um um item especial que ele foi contratado pra isso e tem que enfrentar um grande mago um um cara é ele tem um um arcanista né que ele chama é legal o confronto na verdade existe alguns confrontos diretos mas ele não tem chance e ele acaba indo pros fazendo uma linha mais é enganando de enganação e é bem é bem legal bem ou eu acho que a a arte do Jota Groove dessas quatro histórias é a que menos me agradou mas não quer dizer que seja ruim e por fim eu tenho a trilha e a trilha tem um apelo bastante especial porque o roteirista de a trilha é um terror meio slasher meio enigma da cabana ele ele pode ter continuação tem potencial muito pra ter uma continuação pra ser o início de uma série espero que isso aconteça o braço longo também tem uma pegada meio assim mas que o roteirista é o Rodrigo Barba que tem pelas barbas de Odin o canal no youtube e tal inclusive o próprio um dos quem faz o texto introdutório aqui é o Fernando Bedin do Central HQ então é basicamente dentro da youtube-sfera da jibisfera do youtube que a gente tem essa história ela se passa num grupo de pessoas grupo de influenciadores digitais que vão fazer a trilha de Paranapiacaba né da a trilha dos qual que é o nome eu esqueci o nome da funicular de Paranapiacaba é um trem que fazia né subia do litoral pra São Paulo e foi é a linha não existe mais ela foi proibida ela foi fechada e aí várias pessoas fazem começaram a fazer essa trilha desde o final dos anos 80 a trilha foi a linha de trem foi fechada as pessoas começaram a fazer a trilha mas não tem manutenção as grandes pontes de madeira não tem manutenção então elas estão ficando cada vez mais é destruídas o que que está acontecendo nessa é nesse caminho da trilha faz recentemente acho que foi em junho ou julho teve reportagens de pessoas que estão fazendo a trilha e tem várias mortes mortes porque o local não é não tá apropriado não dá mais pra atravessar as pontes que já estão se destruindo pelo tempo e aí que justamente a gente vai acompanhar esse grupo e tem outros perigos além da própria do próprio caminho completamente destruído legal acho que funciona muito bem num primeiro momento como terror mas eu acho que pende pra uma aventura do meio pro fim um indicativo de uma um início de uma grande aventura no estilo Buffy a caça a vampiros por exemplo enfim esse foi a trilha e esses foram os quatro as quatro revistas do Escafandro que eu tinha separado as últimas que eu tinha pra ler e tal que eu fui deixando elas variam entre 44 páginas são 36 páginas 44 páginas dependendo do dependendo da edição pra quem não conhece a editora ultimato do Bacon sempre tá fazendo acho que a cada dois meses mais ou menos o lançamento de uma história dessas que são histórias pequenas sempre coloridas já acho que não lembro se teve branco e preto mas no geral todas essas três essas quatro são coloridas todos autores nacionais e histórias inéditas inicialmente até era inspirado em era adaptações né de livros e tal mas isso foi se abrindo cada vez mais é uma iniciativa bem legal com histórias bastante diversificadas e que desde 2020 estão sendo estão sendo produzidas não deve ser a cada dois meses acho que não né deve ser a cada três meses já tem vários várias edições publicadas no meu canal tem eu acho que cheguei a resenhar todas ultimato do Bacon também tem outras linhas de quadrinhos que eu já comentei mas especificamente do escafandro é uma iniciativa bem bacana que dá luz ao quadrinho nacional então ao quadrinista não necessariamente iniciante mas novas possibilidades e a preços acessíveis então bem isso aqui sempre sai pelo catarse inicialmente pelo catarse dá para comprar edições anteriores inclusive no projeto atual mas é possível comprar em eventos e você encontra eu encontrei também na Amazon essas edições então vou ficando por aqui já deixando esse gancho para vocês comprarem qualquer coisa usando o link da Amazon aqui embaixo me ajuda bastante a trazer quadrinhos diferentes como os escafandros de deuses gregos a ficção científica a um horror que se passa nas selvas faulistas ou mesmo uma ficção científica num futuro distante histórias diversas bem interessantes quero saber de vocês vocês acompanham Escafandro não acompanham conhecem o Rodrigo Barba vão conhecer o canal dele é um canal bastante interessante já encontrei com ele algumas vezes a gente já fez live junto enfim e é isso vou ficando por aqui quero saber de vocês comentem a gente conversa os comentários enquanto isso tem o meu canal lá o arroba pressa o gaud na verdade no instagram onde eu falo sobre filmes e séries tem também no podcast é fortaleza quântica procura no Spotify corrente qualquer outro gregador de áudio a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadril não